Tudo bom, pessoal? Hoje esse vídeo é pra falar pra vocês sobre Portugal. Brasileiros dando trabalho em Portugal. Eu quero trazer essa informação aqui pra vocês. Eu tenho muita gente que nos segue de Portugal. Por favor, você que segue a gente lá de Portugal, deixa o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião sobre isso que tá acontecendo. É muito importante pras pessoas terem um panorama melhor do que tá vindo daí. Eu tenho muitos clientes portugueses, eu tenho muitos amigos portugueses, amo Portugal de paixão. Então eu quero ouvir a opinião de vocês, que vocês estão aí com certeza absoluta, vocês vão trazer aí mais informações pra gente sobre isso, tá? A Vivi, minha amiga, casada com meu irmão Cris, beijo pra vocês, me mandou essa mensagem que foi publicada pelo Consulado Geral do Brasil em Portugal. Eu vou ler aqui pra vocês e depois eu vou trazer alguns comentários, vamos lá. O Consulado Geral do Brasil em Lisboa tem registrado aumento significativo dos pedidos de repatriamento de cidadãos brasileiros recém-chegados a Portugal. Ou seja, chegaram em Portugal, não demonstraram aí as condições de ficar, não tinham autorização pra ficar, não tinham dinheiro pra ficar, foram mandados de volta pro Brasil e foram pedir ajuda para o Consulado Brasileiro em Portugal. que afirmam ter condições de arcar com os custos dos bilhetes de retorno ao Brasil. Lembra do que eu já falei pra vocês? Eu acho um grande absurdo isso, essa política de sustento, né? Eu entendo que as pessoas estão num momento difícil no Brasil e não tem nada a ver com eleições, né? O Brasil sempre esteve nesse tipo de situação, a divergência, a grande diferença de salários e tudo mais que acontece no Brasil, as grandes injustiças que eu vejo acontecendo no Brasil e muitas vezes a política de sustento no Brasil faz com que as pessoas se achem sempre titulares de direitos e não de obrigações. Então, vamos lá. O que o Consulado Geral, que é custeado com o dinheiro de pagadores de impostos, o que o Consulado Geral tem a ver com repatriação da pessoa que resolveu sair do Brasil sem a menor condição de ter saído do Brasil, né? Por que que nós, pagadores de impostos, temos que arcar com os custos de consertar a besteira que um brasileiro fez no exterior? Ponto 1. Vamos lá, vamos continuar. Uma vez que a apresentação do bilhete aéreo de retorno do Brasil é exigida pela autoridade imigratória para entrada em Portugal. Sim, qualquer pessoa que tenha visto temporário em qualquer lugar do mundo, seja visto estampado, seja concessão de autorização de entrada, esta ou o que for, é obrigada a ter a passagem de ida e volta, tá? O Nacional deve garantir, junto à companhia aérea, a manutenção do trecho de retorno ao Brasil. Recordamos que o Consulado não tem competência legal nem dotação orçamentária ordinária para custear voos de repatriamento ao Brasil. Ou seja, certíssimo, nós não temos nada a ver com isso. Se você assumiu o risco de entrar em Portugal ou em qualquer lugar do mundo sem o seu bilhete de volta, problema seu, se vira para voltar. Porque nós não temos nada a ver com isso. E nós, quando o Consulado fala isso, ele quer dizer que nós não temos orçamento, não temos dinheiro público para pagar o conserto da besteira que você está fazendo de querer sair do seu país sem ter qualquer tipo de condição de entrar num outro país ou de retornar ao seu país de origem. Lembramos ser de inteira responsabilidade do nacional, no caso, o brasileiro, o custeio dos gastos com sua hospedagem e alimentação em Portugal, além do custeio de passagem e de retorno ao Brasil. O que tem acontecido? Muitas pessoas saem do Brasil com a roupa do corpo, chegam em Portugal, Estados Unidos, cai-cai, né? E fazem essa loucura de chegar lá. Quando chegam, as autoridades locais pegam essas pessoas e prendem essas pessoas para mandá-las de volta, elas falam, olha, não tem dinheiro para voltar. Não tem dinheiro para o hotel, não tem dinheiro para alimentação, não tem dinheiro para comprar uma água, não tem dinheiro para absolutamente nada. E aí, eles tentam transferir para o poder público, porque, de novo, o Consulado é custeado com dinheiro público, que vende impostos. O dinheiro não nasce em árvore. Ele vende impostos. Então, essas pessoas saem do Brasil ilegalmente, com a intenção de ficar ilegais em outros países, e, quando são pegas, querem que o próprio país pague o retorno delas de volta. Ou seja, querem que você, que é pagador de imposto, você que deixou de usar esse dinheiro que você pagou imposto para uma melhor educação do seu filho, uma melhor conforto da sua casa ou da sua família, ele quer que você use isso para que essas pessoas voltem para o Brasil. Eu concordo com o Consulado. Acho que não tem que ser feito dessa forma mesmo. Acho que o Consulado não tem absolutamente nada a ver com isso. O Consulado está ali para tratar, sim, de assuntos diplomáticos e ajudar, sim, as pessoas que fizeram tudo da forma correta. Se, eventualmente, a pessoa fez tudo da forma correta e deu algum problema, o Consulado tem que estar ali, sim, tem que ajudar, sim, tem que estar presente, sim. Mas a pessoa escolheu fazer da forma incorreta, ela mesma se colocou nessa situação de risco e ela mesma deve sair dessa situação de risco, seja da forma que ela achar melhor. Certo? Eu vou deixar essa notícia aqui, como vocês podem ver, eu li sem óculos, porque eu imprimi bem grande aqui para eu conseguir ler, mas eu vou deixar aqui também nesse vídeo para que vocês leiam, entendam, comentem e deixem a opinião de vocês. Certo? Grande abraço a todos, muito obrigado de novo, deixa a sua opinião aqui embaixo, vamos conversar no próximo vídeo, talvez daqui uns dois vídeos que eu quero esperar um tempo para ver como essa situação vai se maturar. Eu acho que eu vou ter uma boa notícia aí que vem sendo trabalhada por um senador republicano, por sinal, vem trabalhando nisso, eu acho que a gente vai ter uma boa notícia para os aplicantes de vistos EB, seja o EB1, EB2, EB3, EB4 não é tão comum aqui, mas os EB5 não entram nisso porque entram em outra categoria, mas EB1, EB2, EB3, EB4 talvez tenha uma boa notícia para vocês aí nos próximos vídeos. Então, quem não é inscrito, se inscreva aqui que já vai vir alguma coisa bacana aí para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.